Fala, Tchutchucos e Tchutchucas! Palhaço Tchutchuco aqui de novo nesse canal, trazendo para vocês mais um vídeo super legal, pessoal! Acompanhe esse vídeo até o final, já se inscreva no canal, deixe um like, ative o sininho das notificações que sempre teremos vídeos para vocês. O vídeo de hoje vai ser uma apresentação do meu espetáculo Peripécias, o espetáculo inteirinho aqui no Sesc Osasco, beleza? Acompanhe o vídeo aí, pessoal, vamos lá para o espetáculo, vamos lá chamar essa galera também, vamos lá, pessoal, para a gente dar risada. Vai ser o maior espetáculo da terra, agora, 4 horas, olha lá na 32. Boa tarde! O Sesc Osasco tem o prazer de apresentar Circo Peripécias com o palhaço Tchutchu. Uhul, palmas para o nosso apresentador! Senhoras e senhores, respeitável público, preparem seus coçarões, porque a partir de agora vocês entrarão para o mundo mágico, maravilhoso e surpreendente do circo! Vem aí, ele que é a alegria do circo, o palhaço Tchutchuco! E aí, pessoal, que emoção, bom dia! Rapaz, que gostoso estar aqui hoje! Olá! Olá, bom dia! Tudo bom, filho? Pessoal, olha só que palhaçada, mãe! Olha quanta gente, rapaz! E aí, amigão, beleza? Nossa, quanta gente bonita, pô! E aí, Batman, beleza? Tá tranquilo? Oi, pessoal! Ainda bem que você veio, viu? Eu tava igual um palhaço pensando, será que ela vai, será que ela não vai? Ainda bem que você veio. E aí, rapaz? Não erra, não! Toca a direita, minha mãe! E aí, a cerveza, cara! Eba! Que legal, pessoal! Muita pessoa! Olha quanta gente bonita! Você é bonita assim mesmo ou tá fazendo clareta? Ai, socorro! Eu vou chegar, pessoal, vou chegar! Pera aí! Ai, socorro! Faz de conta que ninguém me viu, vou entrar de novo! Quando estiver saindo da cortina e dos fundos! Pera aí! Aê, agora sim! Tcharam! Ê! Ai! Rapaz, quase que eu perco o desequilíbrio! Tcharam! Uau! Expressionante! Quase que você é minha potreira, hein? Você é periculoso! Tcharam! Tcharam! Bom dia! Como vai sua tia? A minha tia Maria veio da Bahia outro dia, tá morando no Ecotia. Eu fui na casa dela, tava chupando melancia embaixo da pia, chorando de alegria dentro de uma bacia de água fria, morrendo diazinha numa tarde que chovia. Você sabia? É a minha tia Maria! Eu vou tirar esse negócio do meu pé antes que eu perca o desequilíbrio. Outro dia eu perdi o desequilíbrio, quase que eu caio. Vou deixar esse negócio... Vai pra lá, negócio! Pronto! Pessoal, que gostoso! Primeiramente, eu queria parabenizar a cidade de Osasco. É uma jovem cidade, né? 58 anos. Uma salva de palmas aí pra Osasco! Obrigado, Osasco! E eu queria dizer pra vocês que eu vou começar esse espetáculo vendo se vocês estão preparados. Deixa eu testar. Pão, pararam, pão! Pão, pão! Tá mais ou menos. Pão, pararam, pão! Pão, pão! Uau! Melhorou! Pê, perere, pê! Pê, pê! Pipiriripi! Pipiriripi! Pipiriripi é lá no banheiro, pessoal. Eu vou até fazer uma foto aqui de quem tá fazendo pipi, que não pode fazer pipi. Aonde não pode... A pessoa faz pipi. Eu vou tirar uma foto aqui das pessoas que tão fazendo pipi pra lá, pipi pra cá, pipi... Aonde não pode fazer pipi, não pode. Se para de fazer pipi, aonde não pode, a pessoa faz... Uau! O que foi isso? Gente, essa manica tá esquisita. Eu vou fazer uma selfie. Eu também fiz pipi, né? Ai, ai, ai. Ela molhou meus olhos direitos. Que manica esquisita. Vou guardar essa manica pra lá. Vai pra lá, manica feia. Pronto. Agora sim. Vou começar o espetáculo Peripécias me apresuntando. Senhoras e senhores, crianças e crianças, eu sou o palhaço Tchutchuco. Peraí, 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 peraí. Agora, esse momento é uma troca de energia. Quando eu falar palhaço Tchutchuco, todo mundo bate palma, tá bom? Quem tá com criança no colo, com celular, qualquer coisa, joga pra cima, bate palma e pega de volta, tá bom? Quero sentir, quero sentir essa energia. Com vocês, palhaço Tchutchuco. Olha como melhora. Ô, Chapileu, volte pra cabeça minha. Um, dois, três. É pra cabeça, rapaz. Não é pra mão, não. Chapileu, fique na cabeça minha. Agora ele vai ficar aqui. O que foi isso? Chapileu? Gente, coitado, chegou a amassar, olha. Chapileu, fique na cabeça minha. Ele não ficou. Chapileu, fique na cabeça minha, rapaz. Ai. Por que será que ele não parou na cabeça minha? Tem alguma coisa em cima da minha cabeça? Tem certeza? Eu vou dar uma bisoiada. É só o teto e o fio ali, ó. Não tem mais nada, não. Aí, na sua cabeça? Aqui. Tem alguma coisa? Vocês estão me deixando com medo. Peraí que eu vou dar uma bisoiada. E silêncio. Ai, meu Deus. Silêncio, pessoal. Ai, ai, ai. Ai. Tem um calombo na minha cabeça. Eu acho que eu bati a cabeça, cresceu um calombo. Não é, calombo? Não, não. Não, não. Gente, é o fiote que nasceu. Olha a cara do pai. Fica aí, rapaz. E para de me apatralhar, viu? Chapileuzinho, velho. Agora não tem mais nada para me apatralhar. Chapileu, volte para a cabeça minha. Um, dois, três. Eeeeee! Prefeito! Eu quero saber uma coisa. Quem gosta de circo? Quando eu perguntar, tem que falar bem rápido, bem alto, bem forte, bem curtinho. Assim, ó. Eu. Só uma vez. Só quando eu perguntar. Quem gosta de circo? Peraí, peraí. Só um minuto. Eu vou tirar esse patiló que eu estou com calor. Falaram que aqui no Sesc e Osasco só ia ter gente bonita e heguelante. Aí eu vim assim com essa heguelância toda. Mas eu estou com calor. Vou tirar o patiló para ficar mais à vontade. E aí a gente começa a se espetar. Só um minutinho. Sai patiló. Aqui é Sesc e Osasco, rapaz. Sai patiló. Sesc e Osasco. Patiló não sai, pessoal. Aí, ó. Eu estou com calor aí. Toda hora eu faço assim. Aí quando eu olho, o patiló. Cadê meu patiló? Aqui atrás? Vou pegar ele. Só um minuto. Patiló. O que é o patiló? Você viu o patiló? Não pode ficar no chão, patiló. Você é o patiló italiano, esqueceu? Fique aí, rapaz. Agora é o seguinte. Vamos. De novo. Fique aí, patiló. Agora sim vamos fazer. Isso só pode ser brincadeira. Patiló, para de palhaçada. Vai lá para trás. Pronto. Agora não cai mais. Agora sim. Tem que ser rápido, curto e alto. Quem gosta de circo? Tem que ser mais curtinho. Eu. Quem é bonito? Quem é esperto? Quem é legal? Quem é inteligente? Quem bota ovo? Bota ovo. Gente, quem bota ovo é passarinho, periquito. A pessoa fala, eu boto ovo. Que eu sou botador de ovo. Que eu já botei muito ovo. Aí eu boto o ovo mesmo. Aqui doa. Produção, produção. O Ricardo. O passarinho entrou e fez xixi na cabeça das crianças. Vocês viram o passarinho fazer xixi? Essa flor jogou água em vocês. Pessoal, peraí. Não é a gente que tem que jogar água na flor? Esse mundo está tão esquisito que agora a flor resolveu molhar nós. Eu não estou entendendo mais nada. Mas já que vocês gostam de circo, eu vou fazer o número de circo. Sabem como é o número que eu vou fazer? Vou jogar mala no abismo. Isso. Sabe como que é que eu vou fazer? É assim, ó. Essa é a mala e aí é o abismo. Vamos contar até três. Um, dois, três. Mala no abismo. Ai, socorro. Mala no abismo. Solta a mala que eu preciso continuar a apresentação. Peraí, pessoal. Só um minuto. Ela não vai. Ela enroscou. Como é que eu faço? Pode soltar ela? Pode soltar? Ai, ela caiu. Ai, 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 ai. Ela caiu. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, que gostoso hoje. Acabaram as minhas lágrimas. Ai, peraí, Zaringuiz. Caiu bem em cima da minha unha encaravada. Doeu, viu, Maria Cicarela? Por que será que essa mala ficou parada no ar? Alguém sabe? Eu vou dar uma bisoiada. Em silência, pessoal. Em silência. Em silência que eu vou bisoiá-la. Em silência. Uai! É um bicho ladranto desse tamanho. Baiata? Não é baiata não, rapaz. Eu vou ver o que é. Peraí. Vem cá, seu bicho feio. Você vai ver só. Psh, 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 psh. Uma chibiga. Foi ela que cirugou a minha mala. Ela vai aprender uma lição pra não mexer mais com o palhaço tchutchu. Uma agulha. Uma agulhinha. Uma chibiguinha. Ela vai fazer pum. Psh, psh, psh. O que foi isso? Não, ela não vai fazer isso não porque é feio fazer pum na frente das pessoas. Para de fazer pum. Gente, o que será que essa chibiga comeu? Ela vai fazer bum. Bum é bem melhor do que aquele outro negócio. Agora sim, eu não quero nem ver. Ia, estou. Estourou. Estourou, furei ela. Não estourou? Agora ela estoura. Quer ver? Estoura a chibiga aqui na minha barriga. Estoura a chibiga aqui na minha barriga. Estoura a chibiga. Pessoal, virou um espeto de chibiga. Alguém vai fazer churrasco? Peraí, momento poético e visual. Chibiga! Volta aqui, chibiga. Peraí. Se a chibiga mexer com o palhaço errado, você vai ver só uma coisa. O que foi isso? Estou falando com as pessoas. O caixa de som fica quieto. Eu acho que é a chibiga que está soprando no meu mifocrone. Chibiga, você para de apatralhar o meu show. Ai, ai, essa doeu. Para, chibiga. Já falei, chibiga, para você parar. Rapaz, cacetada. Vai para lá, chibiga. Ela bateu na minha pessoa. Agora não tem mais nada para me apatralhar. Vou jogar mala no abismo. Todo mundo contando até três. Um, dois, três. O que é isso? Socorro. Ai, meu Deus. Socorro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ó, moço. Solta a franga. Ai, em mim, não. Ai, chibiga. É isso, rapaz. Ai, desculpa, moço. Obrigado. Ai, meu Deus. Vai para lá. Me perdoe, pessoal. Não tem nada a ver aquele aparelho. Peguei o aparelho errado. O aparelho certo é este daqui, ó. Sabe o nome desse aparelho? Alguém conhece? O nome desse aparelho é ioiô chinês. Sabem de onde veio o ioiô chinês? Esse veio do Paraguai. Vou mostrar para vocês como é que faz. Prestem atenção. Você gira ele no chão assim. Aí depois você pega. Cadê meu ioiô chinês? Peraí, Maria Sicarela. Traz aqui para mim. Pode vir aqui, faz favor. Me ajuda aqui. Ai, que linda que ela é. Tudo bem? Você pode me ajudar? Qual é seu nome? Bia. Você pode pôr ele na cordinha para mim? Isso assim. Isso. Fica olhando, Bia. Cuidado, Bia. Bia, isso é periculoso. Pega lá, Bia, para nós. Gente, quase cai na nossa cabeça. Põe aqui na cordinha. Vem cá, Bia. Vem. Bia. 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 Estou aqui no Sesc fazendo espetáculo. Foge não, Bia. A Bia sumiu. Você quer me matar do coçarão? Eu estava igual um palhaço te procurando e não te achava. Aê, palmas para a Bia. Bia. Vai ser bonito assim lá no Sesc Osasco. Agora sim. Solta o som, DJ. Yoyo Chinês. Para fazer os truques é só dar velocidade. O primeiro truque é o elevador. Uau. O segundo truque é o elevador mais difícil. Eu faço um montão de truques, mas todos eles são elevadores. Não, mentira. Tem também o quebra-teto. Vai, Yoyo Chinês. Ai, Socorro. Yoyo Chinês. Quebra-teto. Ai, Socorro. Gente. Vou tentar fazer uma coisa. Será que dá certo? Ai, ai, ai. Peraí. Faiou, faiou. Três chances. Três chances. No circo nós temos três chances. Valeu, Deus. Carambola. Tem que dar certo. Opa, última chance. Última chance. Quase. Vou fazer a cama elástica, que é melhor. Cama elástica. Põe o braço e joga para cima. Pega, passa para o outro lado. Pula. 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 E agora, o equilíbrio da velocidade. Passa por aqui, volta para cá. Pega aí. Equilibra. E agora, para finalizar, é só enroscar ele na cordinha. Olha como é simples, ó. Joga para cá. Joga para lá. Dá uma embaraçada uma, duas, três vezes. Ele enrosca e a gente finaliza. Ele não enroscou, pessoal. Vamos enrolar ele mais de trinta vezes. Umas trinta e duas, pode ser? Vocês sabem contar até trinta e duas? Então, vamos contar junto. Pera aí. Calma lá. Deixa eu só deixar de frente para vocês. Agora. Pera aí. Calma. Velocidade. Agora. Uma. Duas. Trinta e duas. Fica quieto, nariz assanhado. Ai, ai, ai. Todo mundo nas palminhas. Atenção. Atenção. Pessoal, senhoras e senhores, o próximo número que eu vou fazer tem um momento enigma. Vocês sabem o que é enigma? Sim. Adivinhação. Vocês terão que adivinhar que número é esse. O próximo número que eu vou fazer, atição, é um número muito... Vamos ver quem adivinha. É um número muito... A. Muito. A. A. Arriscado. Muito bem. Palmas para esse cidadão. E sabe quem irá se arriscar nesse número? Vocês estão me achando com cara de palhaço, né? Eu não. Uma pessoa da plateia. Peraí, peraí, peraí. De preferência, a pessoa que adivinhou o número. O senhor. Faz favor, meu amigo. Pode vir pra cá, pode vir pra cá. Faz favor. Só pra passar a veracidade dos fatos. Aê, o senhor tem problema no coração? Não, né? Tá tranquilo, né? Então tá bom. Tudo bem? Qual é o seu nome? Uma salva de Clodoaldo para o Palmas! Tudo bem, pessoal? Ele foi o único homem, até hoje, que foi aplaudido sem fazer nada. Mas vai fazer e já foi merecido esses aplausos. Clodoaldo, eu tava lendo esse jornal hoje e eu fiquei inguidinado, rapaz. Olha a notícia que tá escrita aqui, ó. Presta atenção. Caminhão de armário capota na marginal e provoca engavetamento. Não é esquisito? Aí teve essa aqui do caminhão de garrafa, capotou e provocou engarrafamento. Eu achei estranho, pessoal. Aí eu fui ler o jornal e falei, não, eu achei... Eu vou ler mais. Aí tava aqui, ó. Barco é multado por transportar laranjas no rio Solimões. Tem nada a ver. Olha essa. Funcionários de fábrica de chupeta precisam fazer bicos pra sobreviver. Foi piorando a situação. Cadê? Aqui, ó. Homem cai do décimo andar do prédio com o ferro de passar nas mãos. O homem morreu, mas o ferro passa bem. Tem nada a ver, pessoal. Pode vir, pode vir. Vem cá, rapaz. É seu filho esse? Ah, tudo bom? Quem é você? Eu sou o Samuel. Ele tá louco pra vir aqui faz tempo. Vai ver artista nato, tem que dar oportunidade, né? Sabe ler, Samuel? Ó, aqui, ó. Tá escrito assim, ó. Funcionária de açougue foi demitida porque esqueceu a maminha de fora. É complicado. Aí eu falei, quer saber? Vou no Sesc Osasco hoje e vou rasgar esse jornal. É. Eu vou chegar lá, vou pegar um Clodoaldo qualquer na plateia. Clodoaldo, né? O Clodoaldo, eu preciso que ele sente lá agora porque eu preciso das suas duas mãos. Senta lá, depois você vem, tá? Depois você vem. Senta aí, tá bom? Clodoaldo, fique naquela beiradinha do picadeiro. Segura esse jornal assim para mim. Aí eu falei, mas não vou rasgar esse jornal de qualquer jeito, não. Lá no Sesc merece um jeito especial. Aí eu trouxe um cortador de jornal que foi desenvolvido nos Estados Unidos e fabricado na China. O meu Coxote. Aí fica mais um pouquinho de acícola. Isso, tá bom. O Clodoaldo vai segurar o jornal. Eu vou chegar ali. Vai fazer barulho de bombinha de São João, sabe? Não precisa ter medo, viu, pessoal? Atenção, eu vou chegar ali. Deixa eu trabalhar. Clodoaldo, mais para trás, Clodoaldo. Meu Deus, aqui tá bom. Atenção. Ai, Clodoaldo. Gritou com a minha pessoa. Para de gritar com a minha pessoa, viu, Coxote? Ai. Para. Para, ô. O alvo é o Clodoaldo. Isso, é ele mesmo. Agora sim. Vou cortar aquele jornal com o meu Coxote. O que é isso, DJ? Tá maluco? Eu já tô nervoso. Olha a música que vem pra dar um up. Todo mundo contando até três. Um. Vou cortar o jornal com o Coxote. Vocês não gostaram, pessoal? A moça tá decepcionada, Clodoaldo. Fica aqui, por favor, do meu lado. Vamos fazer um negócio pra desdecepcionar a plateia. Segura aí. Vamos fazer o seguinte. Fica lá, nenê, que essa é periculosa. Dobre assim, Clodoaldo. Uns três dedos no máximo, assim. Isso. Aí passa a unha. Não precisa ter pressa, Clodoaldo, que eu tô ganhando por hora hoje, tá bom? Isso. Aí, ó. Vou enrolar hoje até umas horas. Passa. Faz o corte, Clodoaldo. Rasga o jornal. Isso. Pode rasgar, Clodoaldo. Sem medo. É um jornal velho que o notício é ruim, hein? Não precisa ter dó dele, não. Isso. Esse jornal, assim, não precisa... Agora, Clodoaldo, vamos fazer um canudo de circo. É só enrolar, tá, Clodoaldo? Não requer prática, tampouco a habilidade. Faz igual eu, Clodoaldo. Uma das coisas mais simples que eu já aprendi na minha vida, pessoal. É só enrolar. Depois de enrolado, teremos dois canudos. O canudo do tchutchuco e o canudo do... Clodoaldo. O que aconteceu com o seu canudo, Clodoaldo? Muxu. Peraí. Nenê, senta lá um minutinho. Depois, daqui a pouquinho, você vem. Que daí tem outra mágica que é pra criança menorzinha. Não tem periculosidade. Clodoaldo, segura esse aqui mesmo. Esse bem na pontinha aqui atrás. Eu vou pegar um aqui, Clodoaldo, que eu já imaginei que poderia acontecer essa situação. Eu já trouxe um pronto. Fica mais pra cá, Clodoaldo. Mais pra cá, por favor. Mais aqui assim. Isso. Segura esse canudo assim. Estica um pouquinho a mão. Isso. Esse, coloque na boca, Clodoaldo. Fica tranquilo, tá? Clodoaldo, tá vendo que aqui o palhaço sofre, rapaz? Olha. Meu Deus, Clodoaldo. Tá suado, né? Melhorou, Clodoaldo? Melhorou um pouquinho. Agora, pessoal, vou cortar o coxote pra ninguém mais decepcionar. Cuidado aí, crianças. Alê! Alê! Tá muito fácil. Vou fazer mais difícil. Peraí. Vou fazer mais difícil. Ah, deixa eu ver. Vou fazer com os olhos vendados. Vem cá, você me ajuda, por favor. Como é seu nome? Vem cá, Enzo. Fica aqui. Olha pra frente. Olha pra frente. Faz uma cara de Enzo. Vai também. É só pra passar a veracidade dos fatos. Peraí. Calma, calma, Enzo. Olha pra frente. Você está enxergando alguma coisa? Fala mais alto. Fala mais alto. Vixe, Maria. Fala bicicleta. Bicicleta. Ah, bom. Então, só com o olho mesmo que ele não estava enxergando. Com o ouvido ele estava enxergando bastante. Ô, Enzo. Ó, você vai me ajudar, tá bom? Pode sentar lá. Palmas pra ele, pessoal. Quando o ódio é o seguinte. Eu vou mirar aqui, vou dar dois passos, vou vendar meus olhos e não quero nem saber, eu vou coxotear, tá bom, pessoal? Atenção. Um, dois, mais um pouquinho. Aí eu vou vendar meus olhos e vou girar, e vou girar, e vou girar. Eu não quero nem saber, eu vou coxotear. Se eu estiver indo pro lado errado... Acho que eu já estava meio errado. Você tem que gritar bem alto, falar no não, senão eu corto a orelha do um fora. Vocês podem ajudar ele, pessoal? Se eu estiver indo pro lado errado, todo mundo grita, hein? Porque pode ser periculoso. Um, dois e meio. Eu vou girar, eu vou girar, eu vou girar. Eu não quero nem saber, eu vou coxotear. Não é aqui. Mais pra cá. Aqui. Gente, eu não tô enxergando nada, eu vou pelo rumo mesmo. Deixa eu sentir o cheiro. Aqui, aqui. Um, dois e... Meu Deus do céu, quase que atropela a menina, rapaz. Ô, Clodoaldo, dessa vez eu vou enxergar, viu, Clodoaldo? Você teve sorte. Porque quando a gente põe aquele negócio no zóio, a gente não vê nada, Clodoaldo. Agora, pessoal, todo mundo contando até três. Um, dois, três! Peraí, peraí. Parou, DJ. É impressão minha ou esse jornal tá com frio? Gente, eu nunca vi jornal sentir frio nesse calor todo. Temperatura de jornal é diferente, viu? Agora, um, dois, três! Alê! Oh! Um corte! Senhor, senhor, alê! Dois cortes! São 15 cortes no total. É mistério, né, pessoal? Pode baixar a mão, Clodoaldo. Vou acertar na boca agora, Clodoaldo. Clodoaldo, dá uma baixadinha assim. Levanta o canudo aí, nessa posição. Pessoal, se voar alguma coisa branca, pode ser o dente dele. Tenta pegar no ar, a gente manda implantar depois. Se eu acertar, eu quero muitas palmas. Alê! Senhoras e senhores! Alê! Alê! Clodoaldo, você foi 10, cara. Muito obrigado. Muito obrigado. Palmas para Clodoaldo! 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 Muito obrigado, Clodoaldo. Pode voltar, pode pegar o nenê. Aê! Obrigado, nenê. Você foi 10. Seu pai é muito pozaroso, cara. Parabéns. Ai, ai, ai. Não, não, não. Não, não, não. Quem gosta de música? Eu lancei uma banda o ano passado, chamada Streamilicotrick. Tem uma música que é assim, ó. Ê, neném, Streamilicotrick é o que você tem. Se disserem que você é bagunceiro, lhe chamarem de arteiro e mesmo assim você apronta o tempo inteiro. Não se preocupe, nenê. Streamilicotrick é o que você tem. Peraí, eu vou pegar o extremunto, vou tocar e vocês cantam comigo, tá bom? Todo mundo vai cantar junto com o tchutchuca agora. Deixa eu pegar aqui o extremunto. Agora vai ficar bom. Agora. Um, dois, três. Todo mundo. Ê, neném, Streamilicotrick é o que você tem. Ê, neném, Streamilicotrick é o que você tem. Não tá fluciando, pessoal. Não é de tocar. Pra que que serve esse? É pra andar com ele. Então vamos contar até três. Um, dois. Vou andar com ele. Ah, eu ponho no chão e ando em cima dele. Entendi. Eu sou de circo, eu sou de circo. Andar em cima dele é mais fácil. Não? O que que eu faço? Ah, levanta ele, levanta ele. Pronto. Põe no chão, põe no chão. No chão. É do outro lado. Do outro lado. Quem foi, pessoal? Ah, esse é pra cima e esse pra baixo. Aí, para, meu filho. Para. Para, meu filho. Para, rapaz. Para. Ui. Tá parecendo uma bola de basquete. Assim. Aí eu sento aqui. Sento aqui. E agora? Não? Aqui. Vocês estão me achando com cara de palhaço, né? Para sentar aqui. Se eu sentar aqui, eu se morro. Tá bom. Sentei. E agora o que eu faço? Põe o pé no pedal. E agora? O outro pé? O outro pé. E agora? Os dois. Juntos? Sim. Esse junto. Só cabe um. Não cabe os dois. Ah. Um pé no pedal. Um pé no outro pedal. Dou um salto mortal. E vou parar no hospital. Sim. Hospital? Sim. Hospital não. Eu tô fora. Pra isso, quem tiver sentadinho, eu vou escolher dois ajudantes. Quem quer me ajudar é só levantar a mão. Vem você, Maria Sicarela. Vai lá. Vem você, Zé Linguíça. Pronto. Pronto. Fica aqui você. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Pronto. Qual é seu nome? Peraí, que ninguém tá ouvindo nada. Vou pegar aqui o Mifocrone Reserva. Alô, alô. Como é seu nome? Rapaz, o negócio pulou da cabeça. Passou por cima da cabeça. Qual é seu nome? Não dá certo. Não dá certo. Alô, qual é seu nome? Gente, como que a produção me dá o Mifocrone que pula? Qual é seu nome? Tá pulando na cabeça das pessoas. Eu vou jogar fora esse Mifocrone. Tá muito doido. Vai pra lá. Pronto. Agora sim. Qual é seu nome? Vinícius. Vinícius, como você chama? Quem é você? Vinícius Zé Linguíça. Você está com repetilico? Acho que ele só fala Vinícius. Quem é você? Vem mais pra cá, Camille. Nenê, fica mais pra lá agora que é periculoso. Vem mais pra cá, Vinícius. Isso. Olha pra frente. Senta lá, Nenê. Senta lá que agora é periculoso. Calma aí, você é Camille, né? Camille, segura minha mão aqui. Dá outra mãozinha, Camille. Segura aí. Não deixa minha mão escapar, tá, Camille? Porque se escapar pode ser periculoso. Segura minha mão aqui, Vinícius. Igual a Camille segurou essa. Isso. Igual ela tá segurando essa aqui, ó. Pera aí, Vinícius. Só um minuto que ela soltou. Segura minha mão, Camille. Sem palhaçada. Agora pode segurar, Vinícius. Com as duas mãos de cima, igual a Camille. Pode segurar. Assim, rapaz. Desse jeito. Vinícius, eu coloco a mão. Você segura desse jeito. Vai, Vinícius. Assim, ó. Vinícius. Ai, minha mão. Mas... Ele segura não. Ai, segura. Deixa eu ver se tá firme. Deixa eu ver. Opa, tá firme. Tá firme. Tá firme igual um prego na gelatina de abacaxi. Agora todo mundo contando até três. Um. Dois. Ai, segura, Vinícius. Segura, Camille. Ai, segura. Isso é periculoso. Ai, meu Deus. Ai, seu pão. Ai, ai, ai. Cuidado. Ai, seu pão. Escapuliu. Ai, meu Deus. Ai, seu pão. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Cuidado, Vinícius. Ai, meu Deus. 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 Que periculosidade. Peraí, peraí. Vinícius, vem cá. Vem cá. Uma salva de Vinícius para o Palmas. Muito obrigado. Levanta. Muito obrigado. Muito obrigado. Já chega, rapaz. Já tá bom. Pode sentar lá. Uma salva de Camille para o Palmas. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Já chega, Camille. Pode sentar lá. Pão, pararam, pão. Pão, pararam. Agora eu quero saber se tem gente cojarosa na plateia. Você é cojaroso? Eu. Ele é muito pequenininho. Deixa eu ver. Você. Você é cojarosa? Oi, também. É só uma pessoa. É só ela, pessoal. Nossa, o tamanho das tranças, rapuzel. E se solto, deve até o cancanhar, né? Para. Qual é seu nome? Sofia. Casada, solteira, viúva, desquitada, amaseada, grudada de grufo, bata, namorando ou só tá ficando maluca com tudo isso? Tudo isso. Sofia, olha pra frente. Você não pode olhar pra trás. Vou testar se você é cojarosa. Ela não pode olhar pra trás por causa do teste. Se ela é cojarosa ou não. Preparada, Sofia? Olha pra frente. Tô fazendo um teste com você. Para, DJ. Isso é um show infantil, rapaz. Só tava vendo se tava abutuado o meu botão. Sofia, abre as pernocas. Eu vou dar um mergulho e vou passar embaixo das canetas dela. Agora eu vou mergulhar embaixo das canetas da Sofia. Eu vou passar. Sofia! Isso não é banco não, Sofia! Sofia! Ei, Sofia! Olha aqui. Tá tudo bem aí? Põe o pé aqui atrás. Aperta o botão do elevador. O botão do elevador. O que é isso, Sofia? Vamos subir pro segundo andar. Deixa eu ver. Pocotó, pocotó, pocotó. Pocotó, pocotó, pocotó. Pocotó, pocotó, pocotó. Ei, tudo bem, Sofia? Eu vou dar uma volta com ela, tá, pessoal? É um. É dois. E é três. Uma volta completa com a Sofia. Ei! Vocês não gostaram, né, pessoal? Tá bom. Então eu vou dar uma volta com ela. É em cima do monociclo! Fica tranquilo. Quem é a mamãe dela? É você que tá filmando? Tá filmando, né? Tirando foto? Vai ter recordação. Fica tranquilo. Agora todo mundo jogando alergia positiva. Alergia aí, contando até três. Um, dois, três. Segura, Sofia. Isso é periculoso. Sofia, meu pé. Meu pé tá escapulito, Sofia. Ai, Sof, vou, 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 vou. Vou descansar um pouquinho, pessoal. Depois eu continuo. Larali, larali, laralá. Ei! Calma, Sofia. Calma, Sofia. Uma salva de Sofia para palmas. Obrigado. Obrigado. Já chega, Sofia. Pode sentar lá. Estamos chegando ao final do espetáculo. Mas eu preparei o último número pra vocês com muito carinho. Chegando aqui no Sesc, eu fiquei sabendo que era proibido fazer esse número. É... Eu tô querendo arriscar, mas assim, eu tô um pouco com medo. Porque eu não sei se tem pessoas fofoqueiras na plateia. Vocês são fofoqueiros? É! Eu posso confiar em vocês? É! Posso fazer o número? É! Porque é o seguinte, é o número com a fera do Tchutchuco. É uma fera muito brava. E muito periculosa. Essa fera, quando escapou, ela fugiu de dois circos. E nunca mais foi encontrada. Só foi encontrada depois de dez anos numa selva selvagem. Pela minha própria pessoa. Ele estava indomável. Até que eu falei, você é do circo. Cuidado com esse menino, que ele é mais periculoso que essa fera. Agora, vocês querem ver? Posso fazer esse número com o animal? Vocês sabem que é proibido animal no circo, mas vocês não vão falar pra ninguém, né? Então tá bom. Eu vou dar uma olhada, porque ele tava dormindo. Eu vou ver se já acordou. Só um minutinho, que eu vou ver se já acordou. Peraí. E silêncio é total. Ah, socorro. Acordou. Para com isso. E silêncio. Tá horrível. Parou. Quem é que manda aqui? Tudo bem, eu já entendi quem é que manda. E silêncio. Bebezão do papai. Para. São crianças boazinhas. Vocês querem ver? Sim. Se alguém tiver muito medo de bicho brabo e quiser ir embora, eu espero, tá pessoal? Vocês têm certeza que querem ver? Sim. Vocês não têm problema do coração não, né? Não. Senhoras e senhores, com vocês. As ferras do tchutchuco. Bilu e teteia. Vocês falam assim, porque não sabem do que são capazes essas feras. Nenê, senta lá que o aua é periculoso. Eu vou mostrar pra vocês do que são capazes essas feras. Peraí, Zé Linguiz. O Bilu. Senta lá, nenê, ó. Senta lá pra gente fazer o espetáculo. Depois você vem aqui falar com o tchutchuco, tá bom? O Bilu, ele é o acróbata da trupe de peripécias. E ele obedece todos os meus comandos. Bilu. Vai até a ponta da jaula. Vai, Bilu, até a ponta da jaula. Vai, Bilu, até a ponta da jaula, rapaz. O que é que custa? Bilu. Por favor. Vai, Bilu. Peraí, eu tenho aqui um incentivo para ele. Só um minuto. O incentivo, esse frango, na verdade, era do Bilu, viu, moço? Aquela hora que eu joguei. Bilu. Ó. Ô, moço, segura aí pra mim, moço. Qual é o seu nome? Balança assim, fala. Vem pegar, Bilu. Ele nem se mexeu, o Alfredo. Fala mais alto um pouquinho. Pode jogar, Alfredo. Pessoal, palmas para o Alfredo, pessoal. Alfredo. Ele é de brinquedo. Mais uma palma pra ele, pessoal, porque o Alfredo merece. Uma palma. Ele nem sabia. Bilu, para de palhaçada, rapaz. Obedece logo os comandos do Tchutchuco? Ele não vai ver. 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 A gente tá na época do carnaval e muitas pessoas ainda não entendem que não é não. O Bilu está falando não pra mim hoje. De uma forma, da forma dele, da forma animal de dizer. A gente ensaiou esse número durante muitos anos. E durante muitos espetáculos, ele fez essa apresentação super de boa. Mas hoje, por algum motivo, ele não quis fazer. Não sei se é porque ele tá um pouquinho velho. Ou cansado. Mas o que eu posso fazer como ser humano? Como palhaço? A única coisa que eu posso fazer nesse momento é respeitar a vontade e a opinião dele. Eu não posso fazer mais nada. E claro, pedi desculpas a todos vocês que queriam ver o espetáculo do Bilu. Infelizmente, hoje não foi possível. Mas eu sei que tem uma coisa que ele ama e que todos nós amamos. Que é ser respeitado e receber carinho, não é verdade? Então a única coisa que eu posso fazer nesse momento é dar carinho para o Bilu. Sabe onde ele mais gosta de carinho? Ele gosta que coce a barriguinha dele. Ele se animou, pessoal. Vai fazer o número, Bilu. Ele vai fazer, pessoal. Se preparem para o salto mortal. O Bilu se animou. Vai, Bilu, de novo. Tem gente que não viu, Bilu. Vou puxar você pelo rabo. Vai, Bilu. Salto mortal. Eu sabia. Papai sabia que você era lindo, Bilu. Papai te ama. Palmas para Bilu. Ai, Bilu, você é demais. Eu sabia que você não ia me decepcionar aqui no Sesc Osasco. Se não, já pensou? Eu também moro aqui na cidade, né, pessoal? Ia ficar feio para a minha pessoa. Agora, senhoras e senhores, eu tenho a honra de apresentar para vocês ela, que é a estrela maior da trupe de peripécias. Com vocês, Teteia. A Teteia desafia uma das leis mais periculosas do universo. A Teteia desafia o fogo. A Teteia tem que falar, oh, peraí, vou falar de novo, hein? Vou falar de novo, eu quero sentir a espontaneidade. A Teteia desafia o fogo. Ela vai passar nessa plataforma a 285 metros de altura e vai passar por esse arco completamente em chamas. Tem que ser uma chama cenográfica aqui no Sesc. Não podemos usar fogo, que é periculoso. Teteia, você está preparada? Olha, ela nem pisca, pessoal. Vai mais para lá, jaulinha. Agora, senhoras e senhores, eu quero que vocês ajudem falando assim, vai Teteia, vai Teteia, vai Teteia. Imagina que é um fogo de verdade, pessoal. Ela passa mesmo, é que aqui hoje não pôde. Vai, Teteia. Vai, Teteia. Vai, Teteia. Vai logo, Teteia. Teteia está com preguiça hoje, não queria ir rápido, não. Senhoras e senhores, agora eu vou achar um negócio aqui que sumiu. Meu Deus do céu. É o quê, pessoal? É o quê? É o quê? Eu estou procurando uma coisa. É o quê? Teteia! É isso, você quer me matar do coçarão, Teteia. Eu tenho que achar um negócio aqui, Teteia. Espera aí, pessoal. Se eu parecer a Teteia, eu vou falar, viu? Está com palhaçada com a pessoa. Meu Deus do céu. Cadê o negócio? Cadê o negócio? Achei. Pronto. Achei. Agora você está tranquila aí atrás. Senhoras e senhores, palmas para a Teteia. Ela adora isso, pessoal. Senhoras e senhores, respeitável público, eu, palhaço Tchutchuco, quero agradecer demais ao Sesc Osasco pela oportunidade. Obrigado, Adriela, minha produtora. Obrigado, Ricardo, no som, na técnica, toda a equipe técnica do Sesc. Obrigado, Lorena, minha câmera, o ama. E obrigado a todos vocês. Este foi o espetáculo Peripécias com palhaço Tchutchuco. Valeu, pessoal. Quem quer espuma, ei. É carnaval. Epa, virou festa. Epa, virou festa.